O São Paulo pra você, ele é favorito, candidato ao título ou corre por fora? Candidato ao título. O Palmeiras, do Abel Ferreira, ele é favorito, candidato ou corre por fora, Pedro? Favorito. Rick? Favorito. Favorito. Ok. E Charleston? Candidato ao título. Unanimidade, então o Galo é candidato ao título. Fala, apaixonados pelo futebol. E pra você, quem é o brasileiro que vai conquistar a Libertadores em 2024? Será que vai ser brasileiro? Será que vai ser argentino? Ou outro país há muito tempo não ganha? Quem será? Credito do vídeo ou seleção Esporte TV da Globo? Deixe seu joinha pra ajudar o canal a crescer e vamos ao vídeo. E arrumando sarna pra gente se coçar com as tier lists do programa. Como eu anunciei, a gente vai pegar os sete brasileiros da Libertadores e colocá-los em prateleiras. Tá tranquilinho hoje, ó. Favorito. Se o time que entra como uma das principais forças, duvido que os sete sejam pra vocês, ou os favoritos. Candidato ao título, time com boa chance. E aquele que também é candidato, mas corre por fora. Claro, as prateleiras são auto-explicativas. Por exemplo, o Richarlison, o São Paulo. O São Paulo pra você, ele é favorito, candidato ao título ou corre por fora? Candidato ao título. Candidato ao título. Pra você, Pedro Moreno? Corre por fora. Você vai dar o voto de Minerva, Jéssica. Corre por fora. Então, o São Paulo, pelo voto da maioria aqui, ficou no corre por fora. Vamos ao Atlético Mineiro. O Galo pra você, Pedro Moreno, ele é favorito, ele é candidato ao título ou ele corre por fora? Candidato ao título. Pra você, Jéssica. Candidato ao título também. Richarlison. Candidato ao título. Unanimidade, então o Galo é candidato ao título. O Botafogo pra você, Pedro Moreno, ele é favorito, candidato ou corre por fora? Corre por fora. Pra você, Jéssica. Também, também. Pra você também, pra você, Henrique? Corre por fora. Unanimidade, Botafogo correndo por fora. O Grêmio, Jéssica Sescon? Eu acho que corre por fora. Corre por fora. Corre por fora. Pra você, Henrique? Corre por fora. Pedro Moreno. Acompanho os colegas também, corre por fora. Tá quase unânime, só o São Paulo que teve uma divergência. O Fluminense, atual campeão, ele é favorito, ele é candidato ou ele corre por fora, Riqui? Candidato ao título. Pedro Moreno. Candidato ao título. Jéssica. Acho que ele é um favorito, atual campeão. Não tá jogando ainda tudo que a gente sabe, mas a gente sabe que a margem pra crescimento é enorme. Foi vencida pela maioria, fica no candidato ao título. O Palmeiras, do Abel Ferreira, ele é favorito, candidato ou corre por fora, Pedro? Favorito. Riqui? Favorito. Favorito. Ok. E o Flamengo? Favoritaço. Também. Então temos o seguinte quadro. Estamos de acordo que os sete sonham com a taça? Em diferentes níveis? Sim. Favoritos, Palmeiras e Flamengo. Candidatos, Galo e o Fluminense, atual campeão. E correndo por fora, São Paulo, Botafogo e Grêmio. Eu acho que não tem muita polêmica, né? É mais fácil do que eu imaginava. Também achei mais fácil. Acho que não vai dar muita polêmica. Galera, você vai pintar agora pra usar contra a gente. Vamos ver se depois do intervalo a gente arruma uma polêmica de verdade. Seleção volta aí. Então tá aí os times que estão mais preparados e tem chance de título. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Fluminense correndo por fora, São Paulo, Botafogo e Grêmio. E pra você, quem será o campeão da Libertadores se for brasileiro? Deixe seu gostei, comenta e até o próximo vídeo.